Tira aqui o Néstor! Tira aqui o Néstor! Tira aqui o Néstor! Tira aqui o Néstor! Ô senhor Roberto de Andrade, você que é um patrão, né? Você que gosta de ser chamado presidente. O senhor gosta de ser chamado presidente. Presidente é o Duílio. Diga-se de passagem. Que por sinal, faz uma baita administração. Talvez, talvez, vai demorar pra que as pessoas possam entender, né? O que realmente ele tá fazendo em termos de dificuldade de grana, dificuldade de parceiros, dinheiro que já tá já mucosado, né? Dinheiro que já não entra no caixa. Aí o Montuã quer 15,33 mil. Olha só os problemas todos que foram deixados pelo Andrés e que o Duílio tem que resolver. Aí o Duílio vem pra nós, corintianos, pra você, torcedor do Corinthians, e pra aqueles que gostam de futebol, né? O Corinthians é sendo bem ou mal, o Corinthians é da audiência. É, vamos lá. Aí ele contrata o Renato Augusto, ele contrata o William, ele contrata o Roger Guedes, ele contrata... o Juliano. O Juliano. Aí você, Silvinho, seu Zé Roela, seu pé de rato, seu desgrito, seu... Se aquele anho que a gente tira e faz aquelas pelotas, aí você, Silvinho, você tem que comer anho. Não tenha negócio pro UEFA, pro FIFA, certificado da casa do cacete, certificado não sei da onde. Meu irmão, como é que você bota o William pra jogar do lado direito, pra marcar na esquerda? Você é burro! Você é orelhudo! Você não entende de bola! Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode botar o Gabriel Perino pra filmar no jamaicano? Olha o Juliano. Chegou mais à frente, fez gol e perdeu três. O Renato Augusto chegou, chutou a bola na terra. Aí você, com a sua inteligência, você vai e bota o Luan. Aí quando você bota o Luan, é a mesma coisa. Você tá... Você tá com a sua mulher, com a sua namorada, ou você tá com a sua namorada, aí ele chega e só fica. Aí você pensa na mãe. A mulher, não só o órgão genitário, a mulher, você tem um címbro. Quando você bota o Luan pra jogar. Quando você bota o Luan, ele pega três vezes na bola. Duas ele erra. A terceira ele joga a bola pra trás. Você não é ateliador pro Corinthians. Que latinho, Néstor! Que latinho, Néstor! Que latinho, Néstor! Que latinho, Néstor! Que latinho, Néstor!